Um local que já foi ponto de encontro de muitas famílias, sediou grandes competições de kart, era modelo e atraiu um público desportista entusiasmado. Hoje, o quadro é desolador. Buracos na pista acumulam água, muros destruídos, árvores tomaram conta dos boxes, resto de poda e uma grama que só é cortada pelos cavalos. Mas tudo isso pode mudar. É que o grupo Kart Universitário Esportes Coletivos pretende revitalizar o local, através do projeto de medições mecânicas aplicadas à engenharia esportiva. A primeira etapa consiste na limpeza, na retirada dos entulhos, na nivelação da grama. A segunda etapa consiste na iluminação da parte elétrica. Nós temos professores que são destinados para esta área, professores da engenharia elétrica, engenharia civil e arquitetura, que nos dão um olhar arquitetônico para a revitalização. Também temos o apoio da coordenação e da direção no que diz respeito à pavimentação da pista, que faz parte de um projeto de pesquisa maior da Universidade de Santa Maria. A ideia é utilizar o espaço para realizar medições de engenharia esportiva, inicialmente aplicadas ao Kart, podendo ser estendidas à prática de esportes coletivos, como futebol, basquete, vôleibol e ciclismo. Parte do investimento do poder público, parte vem da comunidade, parte vem até de esforço pessoal. Nossa primeira etapa é a aquisição dos acelerômetros, que são instrumentos de medições necessários para o projeto, e de um kart, esse vem de um orçamento pessoal meu. Tem a questão da revitalização da pista, que vai vir da UFSM. As demais partes vêm da comunidade local e também vêm do clube Rotary, e de toda a movimentação da comunidade. Através do vereador Azevedo, Nelson Azevedo, que também é rotariano, e é da frente parlamentar da UFSM, aqui em Cachoeira do Sul, nós conseguimos um contato com o vice-prefeito, no qual o Rotaract fez essa mediação entre o Legislativo e a UFSM para a realização desse projeto. Nós estamos esperando um retorno da prefeitura, no qual, assim que a gente tiver essa resposta, a gente começa a trabalhar. A gente vai ser responsável, juntamente com os alunos da UFSM, pela limpeza do local. A resposta que o grupo aguarda é fundamental para o andamento do projeto. É que, segundo o grupo, a prefeitura quer recuperar a área que pertence à Associação Cachoeirense de Automobilismo, que nem CNPJ possui mais. Nós sabemos que ela foi cedida pela Associação Antiga de Carte, que tinha a ACA aqui em Cachoeira do Sul, porém, como eles não tiveram continuidade, com o passar do tempo acabou se esquecendo do local, a gente não sabe se essa área continua sendo cedida para eles ou não. Enquanto isso, pesquisas são feitas. O Matheus, durante um final de semana, foi descobrir quem frequenta o cartódromo. Encontrei bastante pessoas, tinham cinco famílias aqui, onde tinha alguns cartes parados e algumas pessoas também correndo com seus cartes próprios, e algumas estavam mexendo, então já é usado por alguém que, por algumas pessoas que já sabem da existência daqui, que gostam do cartismo, elas já vêm aqui e já usufruem do cart, da pista. Mudar tudo isso aqui para ficar um lugar legal, tanto para a cachoeira, tanto para nós utilizarmos, para as medições, e para ter também um lugar legal para a cidade, para a população utilizar também. A pista tem 645 metros. A comunidade vai poder utilizar ela, depois que nós revitalizarmos, para a comunidade também, onde tem o asfalto novo, a iluminação mais adequada, e todo o equipamento, toda a pista em si, para eles conseguirem sofrer bem. A comunidade pode acompanhar o trabalho pelas redes sociais. Já temos perfil no Instagram, ckts.ufsm, no Facebook também, onde a gente vai divulgar todas as partes do projeto, cada etapa, os colegas também, quem participa. O objetivo disso é mostrar para a população realmente, é uma prestação de contas. Isso, mostrar o que a gente está fazendo, tanto para a cachoeira, para os outros lugares também, para que as pessoas tenham conhecimento do que a gente está fazendo aqui. E tu, como cachoeirense, o que tu espera para esse lugar? Primeiro que eu não lembrava que tinha essa área, eu sou nova, mas não lembrava que tinha essa área, eu acho que vai ser um bom ponto, né, para as famílias, para os jovens, que eu acho que cachoeira falta um pouco disso às vezes, então vai ser um novo atrativo para nós, né. Talvez vir para cá e voltar a ter as corridas de karts, que eu andei dando uma pesquisada, que existe algum material ainda, então vai ser muito bom.